MÚSICA MÚSICA Olá fazendeiros, estreando, visitando o ganhador, o primeiro ganhador do 1 milhão de moedas do Quem Acha Ganha. E hoje vamos visitar a fazenda do Pedro Aimo, que está incrível. E você também quer ganhar 1 milhão de moedas e ainda aparecer aqui no canal? Então faça que nem o Pedro Aimo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder a hora da dinâmica E fique ligado aqui no canal, porque às 3 horas da tarde eu vou postar o vídeo do desafio E aí o primeiro que achar o balão do pintinho vai ganhar 1 milhão de moedas Mas não é esse vídeo, tá? Não vou postar agora, vou postar às 3 horas da tarde E aí ative o sininho para você não perder a hora da dinâmica Bom, vou entrar aqui na fazenda do Pedro A fazendinha Ele está no nível 123 E olha que gracinha a fazenda dele Vou dar uma geral aí, depois a gente vê no detalhe a fazenda dele Muito bem organizada, muito bem feita Bem cuidada Olha, tem um baú aí, vamos ver, ó Vamos ver o que tem nesse baú aqui Olha, 2.135 moedas Pedro me deu sorte, valeu Pedro Visitando a fazenda dele, ainda ganhei moedas aqui Então aqui dando uma geral aqui na fazenda dele Tem bastante árvore aí para cortar Vai ver que ele está sem serrote ou deve ser para reviver, né? Alguma tarefa de corrida, eu também deixo assim minha fazenda assim Já expandiu aqui para o outro lado Bem bonito, essa área aqui com as estátuas Essa parte com os cavalos, o burro Bem legal Deixa eu dar um zoom aqui Eu adoro essa estátua, essa decoração aqui com esse porquinho Com a estátua com a torre de pisa, né? Muito lindo Eu queria muito essa decoração Só que eu não consegui pegar Então tem várias estátuas aí, ó Tem troféu de corrida Elefante, vaca, porquinho surfando A galinha mergulhadora Então bem bonita essa área, gostei muito Parabéns, Pedro Bem inspiradora, né? Eu tenho muita também estátuas assim, eu não sei o que fazer às vezes Deu uma boa ideia Vamos ver aqui agora no detalhe Como que ele trabalhou aqui, ó Ele pegou essa decoração aqui É da fazenda aqui, ó De dentro O que ele fez? Ele abriu o caminho por fora E abriu o caminho até ela Então fica a dica aí também, ó Então fica a dica aí também, ó Ele pegou, ela fica por aqui Ele abriu todo esse caminho aí e pegou a decoração que estava presa, né? Nos terrenos que estavam para liberar Então ele fez aí esse caminho Foi bem esperto E pegou lá, é... O trator azul E deixou junto com o trator vermelho aí Agora não sei se ele ganhou Ou se ele comprou esse trator Mas está bem bonito aí Com o campo de girassol atrás E essas árvores Os arbustos aí, bem legal Ele fez esse cantinho aí Com essa cascatinha aí Que é lá do santuário Junto com a casinha de esquilo E fez o cantinho de festa dele Ficou bem charmosinho esse cantinho de festa Bem bonito Um cercadinho com os arbustos dos esquilos Esse casarão com esse telhado está espetacular Adorei esse casarão Lindo, lindo, lindo E o caminhão dele também está bem personalizado Bem legal também Ele também pegou esse arco também Lá na parte que é fechada lá Do terreno E agora a gente vai ver os animais deles Tem essa outra decoração aí também legal Bacana Bonita Nunca tinha visto essa decoração não Bem bacana Vamos ver a parte dos gnomos Todos eles aí em carreirinha Tem o pescador Tem o violonista A pintora O policial Todo mundo aí Chegando mais pra cá A gente vê os animais bem decorados também Gostei muito da forma que ele usou aí O arbusto de néctar A estátua da liberdade Com o rei dei Bonita Essa parte, essa frente toda bem cuidada Esses cercados dourados também Mostra também que tem bom gosto E teve moedinhas Porque são bem carinhos Esse cercadinho dourado Muito lindo E essas árvores aí Que dá pra reviver Ou pra cortar E a parte do Parte das máquinas Ele abriu aí com a fábrica de laticínios E depois veio aí Com todas elas Ele já tem todas as máquinas Ele me falou que o prêmio Que ele vai ganhar Ele vai doar pro irmão dele Pra comprar a máquina Eu perguntei né Pedro o que você vai fazer com o prêmio Ele falou que não vai ser destinado Pro meu irmão Pra fazenda do meu irmão Pra ele comprar as máquinas Eu achei super bacana Muito legal da parte do Pedro Pensar no irmão Daqui a pouco a gente vai visitar A fazenda do irmão dele E agora eu vou entrar na cidade do Pedro Também que é bem cuidada Bem charmosinha Ele já abriu toda a praia dele Aí tá o café da praia Os visitantes aí Ele também atende também bastante Gostei desse detalhe Desse caminhozinho aí E a praia dele aí toda aberta Tem a partezinha aí Parece um luauzinho Bem legal A cidade dele é bem linda também Bem bonita Bem decorada Bastante visitante Ele atende bem também a cidade É muito importante a gente atender a cidade Porque a gente ganha prêmios né Toda vez que a gente fecha o ciclo aí Do atendimento A gente ganha prêmio Agora o santuário Eu achei Uma ótima ideia Isso Olha isso Eu acho que eu vou copiar hein Olha que legal isso Quando eu tiver liberado Essa cascatinha pra mim Eu vou fazer isso Pedro Eu adorei Essa estátua do Do macaco Eu não tenho Do gorila Mas eu adorei essa ideia Adorei mesmo Bem bacana E eu acho que eu vou copiar Vou botar lá no meu santuário também Achei lindo Bem criativo E aí a gente vai ver os animais Tem hipopótamo Tem girafa Tem zebra Tem elefante Tem aí o gorila A zebra filhote Elefante filhote Bem Bem legal Ele ainda não liberou Acho que nenhuma rena A gente vai lá ver O vidro O vidro O livro lá O álbum De quebra-cabeça Tô ficando doido aqui Tá muito bonito O santuário também Pedro Parabéns Bem decorado Eu adorei Esse A forma que você trabalhou aí E vamos ver aqui agora O álbum Do quebra-cabeça dele Olha bem aí Quase tudo completo Tá faltando o gorila E a rena Nossa, show de bola Pedro Parabéns Bem bacana Vamos voltar lá Pra Pra fazenda Que eu quero ver A área de pesca Lá dele agora Voltando pra lá Vamos ver aqui A área de pesca Ele tá aqui atrás Dessas árvores aqui Vamos pra lá Então a gente vai ver logo Se ele é um bom pescador Vamos ver aqui Pesca bem também Bastante peixes Com Níveis máximos aí Do Bronze Prata Ouro E platina Então aí Tá faltando só Alguns Mas tem quase todos Pesca muito bem o Pedro E acabou E a área de pesca dele Tá toda aberta Toda livre Tem aí Algumas redes Pra Esperando O peixe cair Tem uma lagosta Aí no tanque O rendeiro lá Funcionando Todo o vapor Já ganhou até uma estrelinha No Isca também E aí O salão do patinho Aí toda aberta também Tá As seis cadeiras abertas Do patinho Então parabéns também Pela área de pesca Vamos voltar lá Pra fazenda Voltando lá Pra fazenda É Dando mais uma geral Aí pra você ver Se inspirar também Na decoração Sempre bom a gente ver Fazendas bem decoradas Bem cuidadas Bem definidas Eu adorei Esse chão Que ele fez aí também Com esse caminho E esse outro chão Também branco Aqui Com Com cavalo Burro E essa parte Com as Estátuas Agora vamos entrar Na fazenda Do irmão dele Do Guilherme Ele tem dez anos A fazenda Raio de Sol Tá no nível 54 Tá bem aí Avançado também Do nível 54 Passou do nível 50 A gente sabe O quanto a gente sofre Pra chegar no nível 50 Mas também tem Quase todas as máquinas Todas as máquinas Até esse nível E ainda vai ter Mais máquinas aí Pra comprar Por isso que o Pedro Deixou o prêmio Pro Guilherme Comprar as máquinas dele Então os animais Ele tudo agrupadinho aí A plantação De algodão Junto com Com a lavanda Tem ali O arbusto de néctar O árvore de néctar Tá com duas Duas colmeias E aí tá Os animaizinhos dele O gato E o cachorro aí Também tá alimentadinho Tem algumas árvores E alguns arbustos Pra ser cortado Nada de grave E ainda falta Algumas terras Para adquirir Aqui ainda Pra abrir E essa outra parte Aqui não abriu ainda Tá Ok E o nesse nível Aqui também Não tinha aberto Nenhum ainda não Vamos ver aqui A cidade dele também A cidade também Tá com prédios Ó Tem prédios Também tem visitantes Atendidos também Muito bem E é assim que a gente Começa A gente vai Atendendo todos Dá prioridade A ter muita moeda A ter todas as máquinas Esse é o santuário dele Tem o hipopótamo ali Aí ele aí O hipopótamo E Vamos ver aqui O Albo do Pedro Tá aí completando O elefante Completou o hipopótamo Tá faltando O marrom Começou a girafa E ainda tem Bastante coisa aí E eu também Tô assim Pedro Também tá faltando Muita coisa Pra mim também Nossa senhora É complicadinho Também essas peças aí Mas a gente consegue No navio né E as vezes Nesse baú Que fica flutuando aí Esse baú aí ó Vou até pegar aqui Ver o que também Tem de brinde Olha Ganhei uma caixa De pregos Na fazenda do Guilherme Valeu Guilherme E tá aí A cidade Vamos voltar aqui Pra fazenda dele E eu vou lá Pra área de pesca Agora Vamos ver Se também É um bom pescador Vamos ver aqui Também ó Pesca bastante Hein Também tem Várias Vários peixes aí Com nível máximo Também Prata Bronze Ouro Platina Também é um bom Pescador Que nem o irmão Tá aí O livro de pesca Do Guilherme Ele tem 10 anos A fazenda dele Nível 54 Raio de sol Tem aí A areazinha do pato Tem várias armadilhas aí Ó No lago Bacana O lago também Todo aberto As máquinas aí De renda trabalhando A todo vapor Muito legal Muito legal também O Guilherme Sua fazenda Gostei muito O seu foco Dá pra ver Que são nas máquinas Tá certíssimo E aí A gente vai voltar lá Pra sua fazenda Vou voltar Pra minha fazenda Mais uma geral Na fazenda do Guilherme Raio de sol Desejo você Muito sucesso Bom jogo Que você evolua Cada vez mais E que alcança Seu irmão Lá no nível 123 Tá bom E espero você também No Quem Acha Ganha Quem sabe você também Não ache aí o objeto Que nem seu irmão achou E ganhe Um milhão de moedas Também Tá Pra ficar bonito Redondinho A sua fazenda Pra você comprar Decoração Pra você comprar Todas as máquinas Que você quiser Participa também Do Quem Acha Ganha Vai ser daqui a pouquinho Bom Voltando aqui Pra minha fazenda Elite Visitei a fazenda Do Pedro Aivo O ganhador Do Quem Acha Ganha Da semana passada Visitei a fazenda Do Guilherme Irmão dele De 10 anos E ele vai doar O prêmio Pro irmão E eu espero vocês Daqui a pouquinho No Quem Acha Ganha Tá bom Então até lá Tchau 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 Tchau